Olá pessoas evoluídas, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse artigo aqui que saiu na revista Life ele saiu em 16 de abril do ano passado e ele traz uma discussão muito bacana que é a expansão do conceito de o que é a vida então a vida é um fenômeno que a gente usualmente já vê, já está muito acostumado com a presença da vida, de seres vivos nós estamos vivos? Mas será que a gente não está sendo muito restrito em reconhecer alguma coisa como ser vivo? esse que é o grande questionamento mas como assim, né? Dá pra gente ir além desse conceito da vida que a gente tem, de como que a gente reconhece um ser vivo? quer dizer que a gente vai passar a incluir uma pedra, por exemplo, como um ser vivo? vamos discutir sobre isso o foco aqui não é que a gente faça a leitura desse artigo, longe disso, é um artigo de mais de 20 páginas e ele ainda está em inglês, mas vou deixar ele linkado aqui na descrição caso você tenha interesse de ler ele na íntegra mas o que eu quero aqui é pegar os principais pontos pra gente trocar ideia um dos melhores exemplos que a gente pode trazer aqui agora pra começar a discussão pra falar sobre uma expansão do conceito de vida é quando a gente pensa nos vírus os vírus estão um assunto muito em alta agora por conta da pandemia mas dentro da comunidade biológica ele tem um debate que não é definido ainda nenhuma conclusão acerca dele sobre se vírus são seres vivos ou não porque tem profissionais da biologia que consideram que para ser um ser vivo você tem que atender alguns pré-requisitos como a presença de células e um metabolismo próprio coisa que os vírus não tem quando você pega a estrutura de um vírus ele é simplesmente um envoltório de proteína e dentro tem uma molécula de material genético que pode ser DNA, que pode ser RNA então ele não tem a típica estrutura de uma célula que tem membrana plasmática, que tem um citoplasma com organelas com um metabolismo próprio acontecendo pra que um vírus consiga exercer alguma atividade biológica e se reproduzir ele precisa estar dentro de uma célula infectando ela ele é o que a gente chama de parasita intracelular obrigatório se ele não estiver dentro de uma célula ele não consegue fazer nada ele não consegue se reproduzir então quem segue essa linha de pensamento de que pra você ser um ser vivo você precisa ter uma célula funcional vírus não tem como ser considerado um ser vivo porque ele é uma estrutura acelular porém tem quem tem a linha de pensamento de que dá pra considerar o vírus como um ser vivo só que algo extremamente mais simples em termos de funcionamento comparado com uma célula e que você acabe passando desse conceito de uma obrigatoriedade será que você não pode olhar pra uma estrutura dessa e pensar é uma forma de vida, só que é uma forma de vida um pouco diferente e pra justamente conseguir fazer esse englobamento de várias coisas que a gente consegue detectar que tem algum comportamento que você poderia dizer que tem características vitais esse artigo aqui traz uma proposta da expansão do conceito de vida e no original do inglês, como você pode ver aqui você teria o surgimento dessa palavra aqui life, só que com y você vê aqui que life com i é vida em inglês mas quando você tem ela com y seria uma proposta não, uma palavra nova muito parecida com a já original só que fosse um pouco mais expandida se você pegasse, por exemplo, a palavra em português, né, vida você poderia fazer uma tradução livre de colocar um y no lugar do i qual a diferença de vida com i e vida com y tanto no inglês quanto no português seria você considerar aqui algumas características que tem aquela pegada meio de ser vivo mas que, bom, já que não tem célula não tem metabolismo próprio mas tem alguns comportamentos que podem ser vistos como de ser vivo aquilo ali ser considerado uma forma de vida com y mas não uma vida com i essa vida com i estaria restrita a esses conceitos que eu mencionei agora há pouco você tem que ter célula e tem que ter metabolismo próprio para conseguir se reproduzir aí você está falando de vida com i mas uma vida com y você pode passar desse limite e aí você considerar um ser vivo com y isso já poderia ser meio caminho andado para tentar concluir esse debate de vírus são seres vivos ou não você pode não considerá-lo uma vida com i mas considerá-lo uma vida com y já que ele tem características vitais tem material genético, ele consegue se reproduzir ele consegue ser selecionado evolutivamente aquele que tem características que permitam com que ele tenha sucesso vital para se reproduzir e espalhar essa característica para os seus descendentes é um tipo de seleção darwiniana você consegue encontrar isso de outras duas formas bem comuns existem alguns cristais que eles conseguem se reproduzir exatamente, você pode fazer uma escavação encontrar um minério, um cristal que ele tem uma certa estrutura às vezes pode ser até uma estrutura geométrica bem definida e depois de um tempo a quantidade desses cristais aumentou então se ele consegue proliferar digamos assim entre aspas isso pode ser considerado alguma forma de reprodução você está com mais quantidade deles será que isso já é suficiente para entrar no conceito de ah, pode ser um tipo de vida com y não é a vida com i que tem célula, que tem metabolismo mas é alguma atividade que acontece naquilo ali que ele consegue ter uma reprodução você pode ver até mesmo os vírus de computador muitos deles são programados de forma que eles conseguem se reproduzir sozinhos eles conseguem invadir outros computadores sozinhos eles conseguem criar novas programações em si para conseguir burlar às vezes algum antivírus, algum programa de proteção então até que ponto que você pode considerar uma coisa como sendo um ser vivo ou não e aí esses pesquisadores aqui trouxeram quatro pontos para poder encaixar alguém como uma vida com y e eu vou botar esses pontos aqui para você agora bom, a dissipação se refere basicamente a você conseguir ter uma estrutura organizada porque a tendência na natureza é que as coisas se desorganizem se você monta um castelo de areia por exemplo, a tendência é que conforme o tempo passa esse castelo vai se desmanchar e por mais que aconteçam ventos em cima dessa areia ele botar cada grãozinho naquela posição de um castelo bem definido é uma chance matemática basicamente zero ela é considerada como impossível então um ser que tem uma certa organização demanda um pouco de energia para que ele exista a segunda coisa que é a autocatálise seria basicamente ter algum tipo de funcionamento que envolva algo que possa parecer um metabolismo a grosso modo a gente pode interpretar dessa forma a homeostase quer dizer que ele tem a capacidade de se manter estável então quando acontece algum fenômeno que poderia tirar ele do sossego ele volta, ele tem condições de fazer isso voltar ao normal pensa no seu funcionamento por exemplo se você está com sono você tem reflexos para esse estímulo de que você tem que dormir se você está com fome você pode comer se você está com calor você pode suar e resfriar o seu corpo então sempre tentar manter um nível de estabilidade e por último e não menos importante tem o aprendizado que é se você está no ambiente você consegue aprender alguma coisa sobre esse ambiente usar das suas características para tentar se manter ali estável de certa forma e ter sucesso a ponto de você conseguir reproduzir e passar essas características para frente então é aqui no aprendizado que você vai ter a influência maior da seleção darwiniana a famosa seleção natural que pega aqueles indivíduos com características que os tornam mais aptos a sobreviver e aí eles conseguem ter sucesso e passar isso para frente de forma hereditária aqueles que tiverem características não muito favoráveis à sobrevivência infelizmente fica feito o lado deles e eles não conseguem gerar descendentes e essa característica tende a desaparecer na natureza enfim, tendo entendido mais ou menos esses quatro pontos a gente pode passar a ficar muito mais amigável com a ideia de encontrar uma forma de vida fora da terra que ela não tenha características padrões da vida que a gente encontra aqui que é uma coisa que muita gente se pergunta por exemplo, caramba, se eu for para um planeta muito longe da terra eu tenho condições de chegar e encontrar algum ser vivo mas o quão parecido ele vai ser com um ser vivo terráqueo ele vai ter perna, ele vai ter braço, ele vai ser só uma célula quem pode afirmar que ele vai ter células, seja uma, seja vários que ele vai ter um núcleo, que ele vai ter material genético que ele vai ser até mesmo baseado em carbono todos os seres vivos que a gente encontra na terra eles têm a sua estrutura baseada em carbono da famosa química orgânica que você reúne átomos de carbono para formar as moléculas orgânicas do qual os corpos dos seres vivos são feitos mas como que a gente pode afirmar que se você for num outro planeta algum lugar muito distante você não pode encontrar algum tipo de criatura e quimicamente ela não é feita da matéria orgânica como a gente conhece quem pode afirmar que é impossível disso acontecer? então até mesmo na ficção a gente tem uma obra que retrata um pouco disso que é Transformers você tem lá o planeta de Cybertron onde você tem aquelas criaturas robóticas que elas chegam na terra, elas conseguem escanear automóveis, máquinas e assumir a sua forma corporal com isso então eles são seres que vivem nesse planeta viviam e eles têm uma base feita de metal então sim, é uma coisa completamente fictícia que a gente não tem isso como realidade mas o que importa é que a moral dessa história de que vai que a gente encontra seres vivos que não têm a mesma conformação que a gente orgânica, organizada em células e ainda assim eles possam pensar eles possam agir eles possam fazer cálculos possam construir coisas, possam viver em sociedade então a gente fica mais amigável a ideia de encontrar coisas que têm comportamento do ser vivo que a gente conhece mas que não necessariamente atende a todos os pré-requisitos que nós terráqueos queremos impor então acho que já deu pra perceber que a minha linhagem de pensamento é a de considerar que os vírus são seres vivos sim só que sem ter a regrinha de que não, ser vivo tem que ter célula tem que ter metabolismo próprio não, eu acho que é perfeitamente válido você encontrar alguma coisa que seja diferente e falar, é uma forma de vida só que não necessariamente essa forma de vida precisa ter formato de célula de metabolismo próprio e coisas do tipo então tem muitos detalhes nesse artigo que vale a pena sim você dar uma lida é bom que você pode dar uma treinada no inglês que ele traz alguns desenhos falando sobre metabolismo sobre forma de vida trazendo inclusive propostas de que formas de vida com Y que não são essas formas de vida com Y que a gente conhece que elas já podem ter surgido no planeta interagido com algumas formas que seriam os nossos primeiros ancestrais depois desapareceram eu acho que o que é mais válido aqui mais interessante é a valorização do debate em si a troca de ideias no meio científico é muito importante de estar sempre acontecendo então depois eles trazem até mesmo uma lista do que eles considerariam olha só que bacana como subvida com Y porque você pode ter coisas que fazem somente a dissipação coisas que fazem somente a homeostase faz duas de cada vão sempre de duas em duas depois fazem três não fazem todas e por último quem pudesse encaixar em todas fazer dissipação autocatálise todos aqueles pontos que a gente mencionou poderia ser então a vida com Y e ela inclui a vida com I que é a vida padrão que a gente conhece aqui no planeta Terra tem até aqui um diagrama de Venn para mostrar isso daqui que aí a gente pode analisar uma certa coisa que você encontrou se ela conseguir se ela conseguir se encaixar dentro das quatro características ela vai ser uma forma de vida com Y então essa é a minha recomendação de troca de ideia para a gente ter aqui vale muito a pena conferir o artigo como eu falei ele vai estar linkado aqui na descrição e seria bacana se você pudesse interagir aqui nos comentários falar o que você acha sobre isso se você já tinha pensado em alguma coisa sobre isso eu vejo que é bem comum das pessoas se interessarem nesse debate sobre vida fora da Terra sobre ancestralidades há muito tempo atrás sobre a gente estar sozinho no universo ou não então interaja aí se possível se você achou o assunto interessante se você tem alguma ideia a contribuir e vai que a gente pode no futuro em breve poder expandir essa ideia de vida com a origem lá nos primeiros procariontes e depois a evolução foi acontecendo de origem a todas as espécies que a gente tem hoje até mesmo as espécies que já foram extintas e poder chamar isso de vida com Y e não somente a vida com I de forma estrita porque teríamos encaixado outras coisas nesse balaio gigante aí que é a vida então espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou por favor deixa o like aí divulga pra outras pessoas que você acha que possa se interessar por esse debate porque enriquecer a mente com um pouco de ciência e filosofia nesse momento pode ser muito interessante pra todo mundo e não se esqueça se você tem alguma curiosidade científica alguma coisa que você gostaria de trocar ideia mas nunca fez isso com ninguém deixa nos comentários aqui a sugestão que a gente pode fazer um vídeo sobre isso então se inscreve aí no canal ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo e a gente se vê numa próxima e a gente se vê